Música Oi, oi, oi gente linda! Olá, tudo bem com vocês? Olha só que lugar maravilhoso! É aqui que a gente vai passar esse fim de semana, em Napa Valley, na Califórnia. Mas a gente chegou por São Francisco. Do aeroporto de São Francisco até aqui, Napa Valley, dá mais ou menos uns 100km. Geralmente uma hora de viagem, mas com trânsito, uma hora e quinze mais ou menos é o que a gente levou, porque a gente pegou um pouquinho de trânsito em São Francisco. Enfim, vamos lá conhecer Napa Valley. Passear. Passear. A primeira vinícola que a gente vai conhecer é a Opus One. Não é essa daqui. Esse daqui é o galpãozinho que eles construíram, porque o prédio principal está em reforma. Música Tava fazendo de conta que eu entendi, eu vou pular. Muito bom. O vinho é extremamente bom. Meu Deus do céu, muito bom. Mas também é caro, né gente? 65 dólares a taça e o outro, mostra ali o outro, de 2015, 50 dólares a taça. A gente podia estar tomando também um de 25 dólares, mas ele faz de tudo para vender as outras, né? Daí a gente ficou meio sem jeito e pegou as duas mais caras. Música De frescurada. De frescurites. Então aqui não é o lugar. Música 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 Tchau, já mudamos de vinícola, agora a gente está aqui na Beringer. É muito linda essa casa. Música Tem vários tipos de tastings aqui. Você pode escolher, tem lá no site deles. A gente escolheu qual, amor? A gente escolheu o Private Reserve Tasting. Você pode escolher três dentro de um cardápio de cinco. Inclusive tem um aqui, que é eleito há mais de anos, o melhor vinho branco Chardonnay. Chardonnay. Segundo a revista. Americana. Wine Spectator. Deve ser uma revista americana. A revista americana. Ele é realmente muito bom, um dos melhores que eu já tomei. A gente pagou quanto? 86 dólares e 60 centavos. Música 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 Agora a gente mudou um pouquinho e viemos para a cerveja, né? Mas por que o copinho está pequeno? Porque o gote, gote disso. É muito boa. Que delícia, gente. É sim uma verdadeira experiência de Napa Valley. Por que? Porque aqui em Napa tudo é assim ao ar livre, gostoso, comendo, bebendo. Agora a gente vai aproveitar um pouquinho o hotel. Depois a gente vai jantar num restaurante muito legal. Vamos ver. Música Pronto, já dormimos um pouquinho e já estamos saindo novamente, porque agora a gente vai jantar. Música A gente acabou de chegar no Bouchon, que esse restaurante fica em Yanville. São várias cidadezinhas próximas, assim. Tem Napa, Yanville, tem Santelina, Santelina, Calistoga. Tudo isso faz parte de Napa. Napa Valley. Vale de Napa. Música Música E esse Bouchon, esse Bouchon, tá bem grande depois de comer. Ele encheu nossos Bouchons. Uma batata frita maravilhosa. A gente vai ficar comendo só uma batatinha. O salmão tava, hummm, ok. O que foi isso? Hummm, é o vinho. É o Sebastião. Tipo uma baleia embaixo d'água, para eles se comunicar. Ah, é muito bom. O preço é esse que vocês estão vendo aí, 161 dólares. Vale a pena vir. Vale a pena vir. E o vinho é muito bom também. O vinho é bom também. Deixa a gente feliz. Cheers. Comunicar no baleia. Hummm. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Linda, já é outro dia aqui em Napa Valley. Olha que lugar maravilhoso, gente. Esse aqui é o nosso hotel. Olha, e a gente tá no meio de um vinhedo. E uma das coisas que eu ainda não falei pra vocês é que a Califórnia é uma das maiores produtoras de vinho do mundo, depois de França, Itália e Espanha. E aqui em Napa Valley são mais de 500 vinhedos, ou 500 vinícolas. É impossível visitar todas elas, né? Nem quem mora aqui consegue. Então a gente vai visitar algumas das mais importantes, algumas que têm mais relevância pra mostrar pra vocês. E aí vocês escolhem as que vocês querem visitar. Então hoje temos mais vinícolas. Bora! E hoje estamos de carro aqui em Napa Valley. E sim, a gente alugou esse carro, mas ontem não usamos, porque ontem o Lulu estava bebendo. Então a gente resolveu ficar com o Uber. O Uber funciona muito bem. E hoje, como eu dirijo, eu dou uma bicadinha em cada um. Ele pode dar uma bicadinha, várias bicadinhas, porque aqui nos Estados Unidos... Ao longo do dia, né? É, ao longo do dia. Porque aqui é 0.8%. 0.8% no sangue de álcool. Mas a gente alugou o carro porque é Califórnia, gente. A gente adora andar por essas estradas. E uma dica importante pra vocês de onde a gente sempre faz o aluguel dos carros. Não importa em qual lugar do mundo a gente vá. É na Rent Cars. O que é mais legal na Rent Cars é que você paga em reais, sem IOF, e você pode parcelar em até 10 vezes, sem juros. A gente adora que você pode alugar em qualquer locadora. Você faz a pesquisa e pega a mais baratinha. É o que a gente sempre fez. Que cidadezinha linda essa em Yankville. A gente queria ter se hospedado aqui em Yankville, mas essa época é muito procurada. Estava tudo lotado e tudo muito caro. E a gente vai parar agora no Marketplace. Mais um lugarzinho apaixonante aqui de Navarro Valley, gente. Sério, como não se apaixonar por esse lugar? V Marketplace. E essa construção é de 1880. Eu não sei pra onde eu olho, porque cada um dos cantinhos é muito lindo. É muito charmoso, muito gostoso. Dá vontade de sentar em todos os cantinhos e tirar foto em tudo quanto é lado. assim, dois. We can always stay a little longer. We don't have a plan. Just let me live a little younger. Then I really am. Estamos na Robert Mondavi. Olha que lugar mais lindo, gente. Sério, a gente amou esse lugar aqui. Primeiro, esse espaço aqui é sensacional. Segundo, você não precisa de reserva pra apenas provar os vinhos. E terceiro, que eu achei os preços bem justos. Então assim, a gente pode provar quatro vinhos. Pelas quatro provas de vinhos, você paga de 25 a 40 dólares. Pelas quatro traças. Se quiser comprar o vinho, compra aqui também, né? Porque eles são vendidos só aqui dentro da Robert Mondavi, alguns deles. Ó, esse é o Robert Mondavi. Olha que máximo essa embalagem pra levar o vinho. Ela vem toda revestida de plástico bolha, né? R$2,50 cada embalagenzinha dessa. A gente vai levar, né? Sim. E a gente pode reutilizar também. Claro. Eu adorei. Meu preferido até agora. Pelo espaço, pela experiência, pelo preço e pelos vinhos. Olha só que delícia! Agora a gente tá na Vessatui. É outra winery, é outra vinícola que tem uma experiência diferente aqui em Napa Valley. A gente pode vir apenas entrar, você também não precisa de reserva. E aí tem os horários de barbecue que eles fazem, que é o churrasco deles aqui, né? Quanto que deu, amor? Cerca de 15, o sanduíche e o barbecue. Começa às 11 horas da manhã, vai até às 3 horas da tarde. Você pode comprar um vinho ali dentro e tomar aqui fora junto com a sua comidinha. A prova de 5 vinhos que a Emine vai fazer agora deu 20 dólares. Só que a gente pagou, ela falou, você quer fazer um upgrade por mais 7 dólares para os premiums Cabernet Savião? Daí a gente achou que ia pagar mais 7 dólares e ia trocar alguns. Não, incluiu mais 2, né? A gente vai tomar 7. E agora eu vou fazer isso. Eu tomo e eu não vou dar uma cheiradinha. É chato beber sozinha. Amor, você tem que beber também. Aí eu não dirijo. Olha ali, a Luís já vai com a sua sacolinha, seu bumbum sensual. Compramos um Cabernet Savião muito bom. 52 dólares. Dólares, tá bom. Onde você foi? Fui pegar a senha para entrar. Tem que ter senha aqui, é? Tem que pedir permissão. E onde você está, então? Na Inglaterra. Inglaterra? Do Francis Ford Coppola. Hum, que chique, hein, Bey? Agora a gente veio aqui para Inglaterra, que é uma vinícola do Francis Ford Coppola, cineasta italiano, que adquiriu essa região toda aqui de Vinhedos em 1975. Todo esse tour que a gente fez até agora, a gente não precisou pagar nada. Mas você pode fazer um tour aqui dentro por todo esse chateau, que deve ser incrível. Pode comer ali naquele restaurante do chateau, beber vinhos e tudo mais, comprando um tour. Mas a gente vai provar os vinhos aqui no bar do chateau, onde a gente também não precisa pagar e nem reservar. Ela é uma produtora de vinhos super premium, assim. Então aqui ele produz vinhos de alta qualidade apenas. Passar esse restinho de ano aqui? Podemos, a gente está querendo ficar aqui em Napa Valley forever. Talvez a gente possa abrir uma vinícola aqui, amor. Ué, já comeu, amor? Não, deu nem tempo de filmar nada para vocês, porque estava tão bom. Eu juro para vocês, é uma das melhores comidas que eu já experimentei na minha vida. Tudo é bom. O prato do Luiz, que era um risoto de lagosta. O meu prato, que era vieiras, com legumes e uma crocância sensacional. O de preto, que atrás de mim é o dono, eles ficam assim, só de olho para os pratos, que vão para as mesas. E ela ali atrás é a Cíntia, é a dona. E eles dois são chefes e especialistas em vinhos. Tudo aqui é muito bom. Vocês não têm razão. Desde o Poptel, agora a gente vai experimentar o segundo lado. Se é para dizer alguma coisa, o que eu digo, amor? Vem de quatro. Mesmo quem não gosta de beber vinho, a viagem é boa? Porque talvez as pessoas ficam se perguntando. Ah, mas eu nem gosto de vinho, eu vou para a Napa Valley e fazer o quê? Cara, se você gosta de sentar na grama, comer comida boa, ter visual incrível, um clima gostoso, meu... Vem para a Napa Valley. A Napa Valley é muito gostoso para vir em casal, vir em família, vir em amigos. É demais. É sensacional. Mais um lugar que a gente se apaixonou aqui nas nossas viagens. E tem uma outra questão. E é 80 quilômetros de São Francisco. Muita gente vem para São Francisco e não dá um pulinho aqui na Poptel. Não, e tem muita gente que faz bate e volta. Então, assim, tem muitas pessoas que fazem os tours, né? E o motorista vai te levando de vinícola a vinícola e no final do dia... Volta para São Francisco. Aliás, eu já selecionei alguns tours para vocês fazerem, se vocês quiserem fazer, né? Aqui embaixo no link, para vocês verem os valores e tudo mais. E eu acho que vale mega a pena. Mega a pena. Música 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 Tchau.